Em árabe, o cordeiro, ele é uma iguaria, né? Perfeito. Usa-se muito. Aí a gente tem grão de bico, mais ou menos uma xícara, a cebola que já tá cortada. Aqui vai entrar a farinha de trigo também? Vai. É, aqui. Pimenta síria. Eu tô até vendendo a pimenta síria, viu? Ah, bom. Cebolinha, entrou a cebola. Aí vai entrar louro também. Que delícia essa receita, hein? O que é mel? Mel. Mel. Olha só. Ah, ela até comentou que poderia ser carne suína, porque combina também com mel. Aí salsa. Vai entrar limão também? Vai. Só a raspinha. Raspas de limão. Então aqui, ó. Perfeito. Vai entrar depois, certo, Ju? Certo. Esse aqui, que entra amêndoa e uva passa. É. Perfeito. Aí eu só finalizando mesmo. Perfeito. Você tá acompanhando a Juliana Buda. Essa é uma hora tranquila. Eu vou pedir pro pessoal escrever o nosso querido Novais. Novais, por favor, ó. O Instagram da Ju, já tá lá, ó. Arroba, chefe, Juliana, Abud. Abud com dois Bs. A família Abud tem muita tradição na culinária também. Abud é sígua, né? Abud. A gente aqui querendo enaltecer os Abud. Não, porque eu conheço muitos Abud que cozinha muito bem. É verdade. Mas tem bastante mesmo. Família Abud é... Você encontra em abundância, com todo respeito, né? Abud, tem Abud com D, que seria o meu. Na realidade, eu uso com dois Bs, porque eu fiz o número de... Pode colocar. Aqui vai entrar cru o... O grão de bico. Ó, grão de bico. Cru. Sobe. Aí aqui eu vou colocar o sal. Só ficou de molho na água. Ó. Isso. Aí sal, uma pitadinha? Sal e... Pimenta do reino. Ó, sal, uma pitadinha. Se precisar mais, você fala, tá? Tá bom. Tá bom? Pimenta do reino? É. Aí no final, se achar que precisa de mais sal, aí coloca mais. Perfeito. Pimenta do reino. Você gosta de uma pimentinha, né, Ju? Eu gosto. Tá bom aí? Tá. Deixa eu falar. Olha aqui, eu não falei que tinha, né? Minhas pimentas, ó. Pimenta cília. Eu adoro pimenta cília. Ganhou prejantão, hein? Não tinha. Não tinha, não tinha. Ó, apresentando. Mas tanta gente pede, olha como ela, esse produto parte e vem de fora. Nossa, é muito bom. É bom, é bom. O pessoal capricha, né? Aqui eu vou colocar. Pimenta cília. Pimenta cília. Meu Deus, olha que beleza, meu. É linha do céu. Olha como é que fica gostosa essa carne. Nossa, eu tô olhando, eu tô salivando aqui. É. Não entrou ainda a... Agora eu vou colocar a farinha. Ah, olha que legal, Ju. Ju, explica. Desculpa, desculpa, Téia. No momento, Ju, ó. Explica, pessoal, em casa, que muitas vezes o pessoal tem receio de colocar, fala que vai grudar. Não, pode colocar a farinha. Caramba. Olha que legal. Farinha de trigo mesmo? Farinha. Farinha. Farinha de trigo. Olha que legal isso aqui, Lucas. Eu vi, achei sensacional. Você aprender que é uma forma diferente de fazer. E aí, agora eu vou começar a entrar com a água aos poucos. Essa água... A margelada. Ela pode estar em temperatura ambiente? Pode, pode. Não tem problema. Não. Tá, Lucas? Perfeito. Ó, mas o que que é legal? Dá essa fritadinha que a Ju tá dando em toda a farinha, certo, Ju? Certo. Tira aquele sabor mais forte. Aí, ele vai ajudar com que o molho fique um pouco mais encorpado. Perfeito. Porque é muito pouca farinha, então... Posso jogar no lado aqui? Ó. Uma medida aqui, ó. Vai ser mais... Até o final do cozimento... Entrou uma xícara aqui. Isso, vai mais ou menos um litro e meio, tá? Vai um litro e meio? É. Até o final do cozimento. Ah, porque ela vai cozinhando assim. Ela já selou. Agora a gente vai abaixar o fogo e vai deixar ela... Ô, Ju, não põe tudo de uma vez também. Não, não. Eu gosto de ir colocando ao pouco. Se colocar tudo de uma vez, o que que acontece? Só vai demorar mais, né, pra atingir a temperatura. Se você for colocar tudo de uma vez, coloca a água quente.